E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, uma excelente segunda-feira, e hoje eu vou mostrar pra vocês aquele que vai ser o laudo, que vai substituir o IMESC, que até que, enfim, tá indo o banco de reservas. Nelson falou que seria o laudo de 2020 e 2021, é modelo de laudo, é o mesmo laudo pra quem tinha. É o mesmo laudo pra quem não tinha. O modelo de laudo será apresentado nesse vídeo aqui, porque ele mudou, ele não é simplesmente aquele anexo 3 do passado, que era uma folhinha só, é um laudo mais complexo, e a gente vai apresentar depois da vinheta. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, acompanha o vídeo. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro, com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa, isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mais nada, quero desejar que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você, sua família, seus planos, tudo que tiver ao seu redor. Vamos lá! E PVA tá aqui, enfim, semana passada o assunto foi esse, né? Saiu o decreto lá que colocou. O imesc, o laudo do imesc, a perícia, aquela perícia humilhante, que queria saber se você fazia sexo ou limpava a bunda sozinha, pra ter isenção de PVA, ele foi colocado no banco de escanteios. Não foi cancelado, mas o governo disse lá nesse decreto que você pode utilizar o laudo utilizado em 2020 e 2021. Ele deixou muita gente em dúvida, por quê? Muita gente não tem laudo em 2020 e 2021, não fez pedido de isenção de PVA, muita gente perdeu em 2020 e 2021 e ficou uma confusão. Mas essa confusão se deu por conta também do próprio governo. Que em 2020, o João Capiroto, né? Deus o tenha, nunca mais volto pra política, editou uma nova isenção de PVA, aonde, se você se lembra, pessoas que tinham uma deficiência considerada leve por ele, que não tinham carro adaptado, não poderiam dirigir, não poderiam ter isenção de PVA. E aí muita gente perdeu o direito. E ele criou um novo laudo em 2020 e 2021, chamado de anexo 3 também. O anexo 3, antes disso, era uma folhinha que o médico ia lá, assinava, falando da sua deficiência, dois médicos assinavam lá, o carimbo da clínica, como eu mostrei até o da minha sogra aqui, porém, em 2020, o nosso inscrito, o nosso amigo Patrick, me mandou uma mensagem e falou, Nelson, poxa, ó, em 2020, ele mudou. Tanto que, faz 30 dias, mais ou menos 30 dias, que o governo já tá disponibilizando o download desse novo modelo de laudo, que eu vou mostrar pra vocês, da isenção de CMS, que é basicamente idêntico ao modelo do laudo de PVA, que foi utilizado pra dar isenção de 2020 e 2021. Falei, vou mostrar então, né, porque muita gente que não tinha vai precisar fazer, provavelmente vai precisar fazer esse laudo, que foi utilizado em 2020 e 2021. O governo não explica direito, né? E daí, a gente, com a ajuda dos nossos inscritos, vai minerando, tentando achar informação, e a informação, provavelmente, com quase certeza, vai ser essa. O laudo de 2020 e 2021 é esse modelo que foi utilizado, que agora o governo faz 30 dias que tá disponibilizando pra download, pra isenção de CMS, e provavelmente vai ser igual. Só que não é só o anexo 3. Aqui no CMS, ele destrinchou em anexo 3, anexo 4 e anexo 5. Anexo 3 pra deficiência física, anexo 4 pra deficiência mental, e anexo 5 pra deficiências, pra autismo, né? É... Vamos parar de falar? Vamos mostrar na tela aqui? Vamos lá! Ó, caindo aqui no meu computador, você já vê que eu tô aberto o laudo do anexo 3. Nelson, onde você achou isso daí? Deixa eu ver se eu acho o site aqui, ó. Vou achar pra vocês... Aqui, ó. Vou mostrar já pra vocês aqui, ó. Na página de downloads da Portal Fazenda tal, você vem aqui, portal.fazenda.com.br, serviço, isenção de CMS e downloads. Você vai aqui, sobre isenção de CMS, downloads, você vai aqui em formulários, tem todos esses anexos aqui pra você baixar. Depois que você baixar, você consegue ler. Baixa o anexo 3, 4 e 5. O anexo 3 se refere aqui a isenção pericial, deficiência física e ou visual. Se refere ao anexo 2 e tal. Identificação dos dados do paciente, dos dados da pessoa com deficiência, normal. Laudo pericial, é que começa, onde o médico atesta, né? Que mudou. Seguindo o convênio de CMS 38 barra 12, que sempre foi o mesmo laudo de CMS que servia pra IPVA até 2020 e 2021. Daí o CMS agora copiou o laudo de IPVA de 2020, por isso que eu já tenho esse modelo pra mostrar pra vocês. O tipo de deficiência física ou visual. Nesse laudo aqui é só pra deficiência física ou visual. Patologia e sequelas. Depois aqui embaixo, descrição detalhada da deficiência, né? Então, preenchimento no anexo. O déficit, o seu membro superior, inferior, esquerdo e direito com limitação de movimento D e decorrente D. E aqui embaixo, assinatura de dois médicos com carimbo, CRM e também assinatura da unidade emissora do laudo. Aqui embaixo, mais algumas informações, né? Identificação de quem tá requerindo. Local da deficiência, se for física, mesmo, se for problema, se for pescoço, cabeça. Aqui, olha só. Você lembra no laudo de IPVA de 2020 e 2021 que você tinha que colocar no laudo a anotação da CNH? Não tinha letra D e F e nem G. Por quê? Porque não eram os carros adaptados, não tinham direito. Agora, nessa daqui, tem, ó, D, F, G, porque, segundo a gente tá acreditando, não vai constar mais essa questão da CNH. Então, você tem que colocar aqui qual a restrição, você vai colocar xzinho aqui, na restrição da sua CNH, a colocar aqui se é paraplegia, paraparesia, monoparesia, né? O médico vai preencher isso daqui. Deficiência visual. Daí, aqui embaixo tem também, né? A deficiência visual. Laudos e exames que agora você precisava em 2020 e 2021 anexar laudos e exames à perícia pra que fosse comprovado, né? Então, tem aqui, ó, você colocar ressonância magnética, tal, sinensio funcional, radiografia digital. Então, todas aqui, o CRM do médico que emitiu esse exame, tomografia, declaração de responsabilidade e assinatura de novo dos médicos. E aqui embaixo, uma referência, né? Pra você saber o que é uma deficiência, deficiência permanente, incapacidade, deficiência visual, tudo isso daí. Isso é uma parte do laudo, é o anexo 3 pra deficiência física e visual. Daí, nós temos o anexo 4, né? Olha só como o governo aumentou as coisas, né? Deficiência mental severa e profunda. Também vai colocar o nome do médico, com identificação do paciente. Deixa eu ampliar aqui pra vocês enxergarem melhor que essas letrinhas aqui. Ninguém merece, né? Aqui embaixo, atestando se ele tem uma deficiência mental severa, grave ou profunda. detalhação, detalhando aqui a deficiência, o nome do médico, endereço. Aqui embaixo também do psicológico e a unidade, do psicólogo, né? E a unidade que foi responsável. E aqui embaixo também, algumas informações sobre o que é a deficiência, né? O que configura a deficiência mental severa, profunda, deficiência mental, né? Como que você vai dizer, olha, essa pessoa tem uma deficiência mental, porque tem aqui a deficiência significativa na comunicação e tal. E o anexo 5, que daí é o anexo pro autismo. Então, é o laudo de avaliação da pessoa com autismo ou transtorno autista ou autismo atípico. Também a mesma coisa. Médico, qualificando a pessoa aqui, nome da pessoa. E aqui vai colocar se é o transtorno autista ou autismo atípico. Aqui embaixo a descrição, nome do médico, nome do psicológico, do psicológico, do psicólogo, tô errando, e aqui embaixo uma descrição detalhada do que é o transtorno autista e também do autismo atípico. São três modelos de laudo, anexo 3, anexo 4, anexo 5, pra deficiências separadas. Deficiência física e visual, deficiência mental e deficiência ao transtorno do autismo. Nelson, mas esse será o laudo? Esse era o laudo que foi utilizado, o anexo 3 aqui, foi utilizado para isenção de IPVA em 2020 e 2021. Tirando que nesse laudo tem as letras D, C, D, E, D, F, DFG, que não tinha no laudo de 2020 e 2021, que negava a isenção pra todo mundo que não tinha carro adaptado. Ah, Nelson, então assim, se eu já tenho esse laudo, se você já tem esse laudo, se você fez lá em 2020 e 2021, muito provavelmente você não vai precisar fazer. As pessoas que tinham carro lá em 2018 que não fizeram outro laudo, provavelmente, dentro, em breve, a secretaria vai disponibilizar um modelo muito parecido com esse, pra isenção de IPVA, vai colocar, esse aqui tá utilizando pra isenção de CMS, porque era esse modelo de laudo, era esse modelo de laudo que estava sendo utilizado em 2020 e 2021. Sumiu do sistema escrito pra IPVA, porque foi transferido, foi substituído pelo laudo do IMESC, agora que o IMESC foi colocado em descanteio, provavelmente, é o mesmo tipo de laudo, é o mesmo tipo de laudo. E a pessoa vai precisar passar por esse laudo aqui, de 2020 e 2021. Nelson, mas se não disponibilizar, como que eu vou fazer um pedido de nova isenção? Tem gente falando que vai ter que passar pela perícia do IMESC, mas não existe perícia do IMESC ainda, né? Então eu acredito que será esse modelo de laudo disponibilizado pra você, tá bom? Informação, agradecer demais o Patrick que veio me lembrar que em 2020 eu gravei sobre esse novo laudo aqui, quando ele foi confeccionado, mas é tanta confusão que tá acontecendo e muda isso, muda aquilo, que eu nem lembrava que esse laudo foi criado em 2020 pra tirar a isenção de vocês, né? E daí o Patrick que mexe com isso também, ele tem, ele trabalha com com laudos, né? Ele falou, Nelson, faz 30 dias que lá no ICMS, na Secretaria da Fazenda, eles disponibilizaram o modelo de laudo anexo 3, que é exatamente o mesmo que era utilizado em 2020 e 2021 pra dar a isenção de IPVA. Falei, vamos gravar e vamos mostrar como era o laudo utilizado em 2020 e 2021, já que o decreto veio falando que é esse laudo que vai dar a isenção de IPVA agora, vamos mostrar, né? E daí eu me surpreendi vendo que eu não lembrava que tinha três laudos separados agora, física, visual, mental e pro autista. É muita confusão, é muita confusão, né? Mas nada que o governo faça pra facilitar a nossa vida. A gente já devia estar acostumado com isso daí. Se você quer algo mal feito, custando muito caro, pede pro governo fazer, que você tem certeza que eles vão caprichar, né? Sabe? Mal feito e muito caro. Sou Nelson, sou o canal Mundo Alto, feliz por trazer uma informação segunda-feira pra vocês. São informações que eu tô colhendo, né? Ninguém sabe nada ainda, vale lembrar isso daí, não foi nem publicado nenhum decreto, foi dito que era o laudo utilizado em 2020 e 2021. O modelo era esse daqui. Tchau! E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Tchau!